Jogo difícil, complicado. A equipe do Nacional fez uma correria muito grande, tentou pressionar o tempo todo. Acabamos sendo penalizados ali com um bom finalzinho. Mas como eu falei, acho que não é nada que a gente não esteja acostumado, não é uma situação nova. A gente sabe da nossa força jogando independência, é um resultado perfeitamente reversível. É claro que talvez o 0x0 seria um resultado mais fácil de se reverter, mais fácil de se trabalhar. Mas também a gente não pode lamentar. A gente tem que ver onde errou, onde a gente pode melhorar para o jogo da volta conseguir reverter essa situação. Voltou a gente segurar um pouquinho mais a bola, trabalhar um pouquinho melhor a bola. Acho que é uma situação que a gente pode melhorar, segurar a bola no campo adversário e tentar jogar com um pouco mais de intensidade para levar mais perigo adversário. Mas de uma forma geral, a gente lutou, se empenhou. Não foi uma partida brilhante, mas não faltou luta de ninguém em nenhum momento. Mas a gente tem que procurar corrigir alguns pontos que, se a gente quiser realmente buscar essa classificação. É o grande tema da nossa campanha no passado, eu acredito, e esse ano vai ser mais uma vez. Tenho certeza que o Galo vai reverter isso aí. Eu já vi esse filme. Isso aí faz a diferença e vai ver novamente. Voltou normal, normal. E o Vitor está com razão, viu Vitor? Vitor espenhou ontem durante o jogo todo, xingou, defendeu, fez de tudo. Tomando gol aos 49, pichando o sede, jogador insatisfeito. Eu já vi esse filme. É bom. Já vi esse filme. E vou ver que não, vou ver mais ainda. Veja esse filme aqui, Paulinho, que é o apoio. A gente mostrou as pancadas para cima de autora, as zoações e as redes sociais falando o seguinte do Vitor. É o cara. Esse é o cara. De novo, São Vitor. Ó, Felipão vai chamar? Com certeza. E se não chamar o Felipão, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Viu chamar o Fábio também e deixar o Jefferson. Exatamente. Exatamente. Ou até o Júlio César para trás. Não tem dúvida. Gente, o que o Fábio e o Vitor estão fazendo, isso aí eu tenho que concordar com o Paulinho. O que o Vitor fez ontem, o que o Vitor vem fazendo nos últimos jogos, merece a seleção brasileira sim. Como o Fábio vem fazendo há quatro anos, há quatro anos. E esses caras da CBF não olham para Minas Gerais, onde tem os dois melhores goleiros do Brasil. Foi bom você falar em Minas Gerais, aquele cara que me perguntou aí, que me... Marcos Senna. Não, não, Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Eu ia mandar ter errado. Ó, Carlos Alexandre, é isso aí. Eu defendo o futebol mineiro. Entendeu? Eu estou torcendo para o Cruzeiro. Não, eu não quero que você torce para mim, não. Eu não quero que você torce para mim, não. Você é pé frio. Você já pipocou. Aí, tá vendo? Você é pé frio. Ó, Carlos Alexandre, sabe por que eu não torço muito para você? É por causa desse cara aqui, ó. Eu não quero que você torce mesmo, não. Tá vendo como é que ele é? Não, você é pé frio. Você deve ser igual a ele. E aqui a participação feminina no nosso transporte. Tá aqui a Sara Oliveira Teles no Twitter, dizendo que não dava mais tempo quando o autore foi mexer. A Sara também entende, né? E aqui a Simone, dizendo que cada um na sua época, Raul e... Sem dúvida. O Fábio foi um... É por isso que eu falei, que o Raul viveu na época dele e o Fábio hoje é melhor.